Um atleta que lutou por seu reconhecimento há mais de 20 anos. Seu nome? Cláudio Roberto de Souza. O amante das pistas de atletismo tem 47 anos de vida, mas sua maior recompensa pelo seu esforço chegou somente em 2020. Quando eu descobri o atletismo, descobri o talento que eu tinha, os professores de educação física falavam o talento que eu tinha, e logo veio esse sonho de participar de uma olimpíada. E a mais próxima que tinha seria exatamente a de Sidney, em 2000. Infelizmente, tive que sair de Teresina, fui para São Paulo, para um treinador mais especializado, próximo das grandes competições. Apesar que eu tinha um treinador muito bom aqui, mas estrutura a gente não tinha, enfim, fui para São Paulo. E lá eu comecei a ir a grandes competições, comecei a treinar todos os dias. Enfim, era um pensamento voltado só para o esporte de rendimento, além de estudar. E não demorou muito, já estava classificado para a Olímpia de Sidney, na prova dos 100 metros, e automaticamente na prova do revezamento 4 por 100. Então a preparação foi, primeiro, toda em cima da prova de 100 metros, que era a minha especialidade, e consequentemente consegui, além de fazer o índice nos 100 metros, consegui a classificação para o revezamento 4 por 100. Antes de receber a medalha, Claudinho, como gosta de ser chamado, ainda correu na pista, ao lado dos amigos, em um revezamento simbólico, em homenagem à marca. Pelo nobre reconhecimento, o que era inspiração, virou motivação genuína para jovens que vão competir, neste ano, nas Olimpíadas de Paris. O Piauí demorou um pouquinho para atletas olímpicos entrarem no cenário mundial, aparecerem realmente para o Brasil, e finalmente podemos dizer que toda Olimpíada tem um atleta piauiense, é o que a gente pretende, a gente trabalha muito com criança, com adolescente, a gente tenta passar todas essas experiências que a gente teve para esses jovens, essa questão de persistência, de respeito ao seu adversário. Então, é algo que faz parte de um ciclo olímpico. Não é só treinar, mas tem toda uma parte psicológica, tem todas essas questões de valores olímpicos. Então, é isso que a gente tenta passar para as crianças e para os nossos adolescentes.